Seu plano de governo difere dos demais candidatos, pois não promete o que não pode cumprir. Interessante. E esses projetos para a educação? Lorena fez parte da equipe do prefeito Vitor Coelho, com grandes avanços na educação. Foram mais de um bilhão de reais investidos. Destaque para a implantação de escolas em tempo integral, escolas 100% climatizadas. Você nem imagina, não deve ter pessoas, pensando que vai acabar com você, destruir sua deputação, vai acabar com sua vida. Não! E aí, Magrê, com o Lívia, com o Lívia. Aí, a Casteira. Educação e na cultura. E principalmente, programas em parceria com o presidente Lula, como Minha Casa Minha Vida. Tudo isso faz parte da minha história, que eu construí, mudando a realidade de muitos de vocês que estão agora me ouvindo. A minha rua era uma cratera, que não passava nem da rima de mão. E no andar do senhor, o senhor se voltou, o senhor fez tanta coisa de buscar agora. Por isso, eu estou aqui para dizer a verdade e deixá-los tranquilos sobre tudo o que aconteceu esta semana e em 2016. Primeiro, quero pedir que não acreditem em notícias falsas sobre minha integridade e busquem a verdade. Na segunda-feira, sentenciaram pelo fim da minha candidatura. Mas eu estou aqui, firme, lutando pela minha participação numa eleição democrática. Na sentença que definiu a minha candidatura, está escrito que eu deixei um déficit de 27 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Ao contrário, posso lhe afirmar que deixei, nas contas bancárias da prefeitura, 80 milhões de reais comprovadas em documento. Então, eu lhe pergunto, de onde veio esse déficit? A quem interessa parar a nossa campanha? Eu sinto que é uma perseguição contra a minha candidatura. E nós já vimos essa história, assim como aconteceu com o Lula. Hoje, nosso presidente é eleito pelo voto do povo. Quero dizer a vocês que tenho fé em ser eleito. Vamos rumo à vitória, juntos com a força do povo. Estou orando para o senhor ganhar. Quero voltar. Minha família é toda a voto do senhor. Castelione é 13.